Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando é o Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Estamos aqui novamente com um vlog Um vlog de Pokémon Trading Card Game Exatamente Na verdade isso aqui vai ser um vlog meio que tutorial Porque no primeiro vídeo que eu lancei Mostrando lá o Triple Pack do... Da coleção Turbo Colisão Eu vi que tinha muita gente com dúvida De como joga E eu sei que acontece muito isso Que eu vejo muita... Principalmente o pessoal mais novo Comprando essas cartas pra bater bafo na escola E cara, essas cartas não são pra isso Na verdade ela é um conjunto de regras De um jogo que você pode jogar com seus amigos Montando suas estratégias E existem cartas, essas cartinhas bobinhas aí Que falam mais de 200 reais por incrível que pareça Exatamente, tá ligado? Então você tem que tomar cuidado com as cartas e tudo mais Então eu tô trazendo esse vídeo aqui justamente pra ensinar A galera como jogar Se você é um jogador veterano já de Pokémon Trading Card Provavelmente você não vai ter interesse nesse vídeo Então, mano, fica a seu critério aí Mas vamos lá É... Eu vou mostrar pra vocês hoje um produto Que chama um kit de treinador Esse cara aqui Ele é um deck temático Porque vocês sabem Que o Pokémon Trading Card Ele é um jogo baseado em colecionamento de cartas Que você pode, de acordo com as cartas que você for tirando Enquanto você vai colecionando Você monta seu baralho Um deck de 60 cartas E você batalha contra outros decks de outras pessoas Também com 60 cartas Então existem várias formas de você conseguir esses cards Uma delas são os decks temáticos Que existe esse kit de treinador É um deck temático Existem outros decks temáticos Pra cada coleção lançada São dois decks temáticos que saem Nessa coleção que é a Turbo É a Fusão Fusão de Destinos Saiu o deck temático do Lugia E o deck temático do Zygarde Entendeu? Esse cara aqui também é um deck temático Só que esse cara aqui Ele é da coleção XY também Só que ele é um deck temático especial É um deck temático de treinador De treino Ele também tem 60 cartas Só que eles são divididos em duas metades E essas metades já estão numa posição certinha Pra ensinar você a jogar Então esse cara aqui Além das coisas normais Que vem no deck temático Que é moeda Contador de dano Essas coisas Ele vem também uma instruçãozinha De jogador pra cada deck Então se você quiser aprender a jogar Cara Esse cara aqui é o ideal Eu já vou mostrar pra vocês Mas continuando O que mais que você consegue? Além dos decks temáticos Existem os boosters Aqueles pacotinhos Que eu mostrei no Triple Pack Cada um daqueles vem 5 cartas Então você já sabe Tem o Triple Pack também E basicamente é aí Que você consegue as cartas E onde você acha essas coisas? Em lojas Como é o caso desse aqui Esse cara aqui Quem me deu Foi a Genzai A Genzai é uma loja Aqui em Taubaté Quer dizer Ela tem aqui em Taubaté Em São José dos Campos Ela fica no Via Vale Shopping Tem até um espaço Lá do lado Que tem mesas E tudo mais pra jogar Que fica aberta de sexta E sábado à tarde A loja funciona No horário normal No shopping Tá ligado? Mas o espaço abre De sexta à noite E sábado Durante o dia Por enquanto E lá tem até um professor Que ensina a jogar Então eles falam assim No Faco Você que tá fazendo vídeo E tal Pega esse cara aqui Leva lá pra galera Pra ensinar a galera Então lá você acha Pra comprar esses caras aqui Da mesma forma Tem uma loja deles Em São José dos Campos No Faro Shopping Lá no centro E também eles tem um site Que disponibiliza todos os produtos Tudo isso aí Tá aí na descrição Então se você tiver curiosidade Pra saber como é que é Dá uma olhada lá E se você tiver curiosidade De conhecer a loja Se você é daqui de Taubaté Ou de São José dos Campos Eu aconselho vocês A irem na loja Porque lá os caras Vão te explicar melhor Como funciona cada produto Como funcionam as coleções Como eu disse Tem professor lá Eu vou jogar lá direto Porque campeonato Os campeonatos que eu participo É lá Entendeu? Então é um lugar bem bacana De você conhecer Se você tiver interesse Nessas coisas Mas vamos lá O que que tem nesse cara aqui? Isso aqui como eu disse Pra vocês é um deck temático Deixa eu abrir ele aqui O que que vem nele Basicamente Todo deck temático Vem 60 cartas Um deck temático comum Ele vem também Em uma caixinha Pra você guardar suas cartas Pra você proteger Como eu disse pra vocês Que coisa Ela vem dobradinha aqui É só você dobrar aqui E fechar ela Bonitinho Tá vendo? Ele vem um kit de instrução Um guia de instrução Olha a instrução Ela é meio grossinha mesmo Tá ligado? Porque ela tem todos os passo a passo De como joga Na verdade Essa aqui é a instrução geral De como são as regras do jogo Ele não explica o passo a passo De como jogar Essa instrução No verso dela Todos os decks também Ele vem um playmate O que que é um playmate? Isso aqui é um playmate Isso aqui é um playmate Ele é basicamente A posição que você vai colocar As cartas na mesa Entendeu? Como que você vai posicionar E tudo mais Todos os decks temáticos Vem com um também Às vezes muda um pouco O desenhinho Esse cara aqui É do Pikachu E do Cicuno Que é o tema do deck Entendeu? Pode deixar esse cara aqui de lado Como eu disse também Todos os decks Vem um kit de marcador De dano Que é esse cara aqui Isso aqui você usa Pra marcar o dano Quando você dá dano Ou recebe dano Dos seus oponentes Entendeu? Então eles vêm Marcadores de 10 De 50 E 1 de 100 E também vêm marcadores de Quando o Pokémon tá queimado E o Pokémon tá envenenado Você lendo as instruções Você vai saber Que tem todos os status Queimado, envenenado Confuso Paralisado Dormindo E cada um deles Faz uma coisa diferente Durante o jogo É bem parecido Com o jogo online Entendeu? Online que eu falo Do... O de Game Boy Essas coisas Na verdade Todo o universo Do Pokémon é interligado Então se tem o jogo De Game Boy XY Tem o... O card game Também tá no XY Da mesma forma que o desenho Tá no XY Vai lançar o Sunni Moon Vai lançar o jogo de Game Boy Do Silêncio Game Boy Tô falando Game Boy de DS Do Sunni Moon Vai lançar também Os card games Do Sunni Moon E também vai lançar O desenho do Sunni Moon Então eles andam tudo Meio que junto Tá ligado? O que mais que vem No deck normal Vem as cartas Você sempre Todo o deck Você recebe Um cara desse cara aqui Na verdade Como todo booster Esse cara aqui É um cartão Que do outro lado Aqui ó Esse aqui eu já usei Então não tem problema Ele vem um código E você consegue Resgatar o produto No... No online Porque esse jogo aqui Eu tô mostrando aqui Fisicamente As cartas Mas a gente tem Um jogo online Dele também Que ele é de graça Você consegue as cartas Por dinheiro do jogo Mas todos os produtos Que você comprar Fisicamente Você consegue resgatar No online Isso é muito interessante Também Que nem esse deck aqui Eu vou lá no online Na minha conta Uso esse código E eu tenho Essas cartas Exatamente essas cartas Aqui também no online Pro jogar Entendeu? Então é bem interessante As vezes você não tem Algum amigo Alguma coisa Vai pra internet Joga lá Consegue jogar Tem tutorial lá também Ajuda bastante Vem 60 cartas Nesse caso aqui As 60 cartas Aqui ó As 60 cartas Elas estão divididas Em dois mini decks Que são os decks De aprendiz Mas você pode misturar Os dois e jogar Pra montar um deck De 60 cartas Não tem problema Só que quando você Compre esse cara aqui Quando ele vem Do jeito que eu abri aqui As cartas estão em ordem Entendeu? Então essas cartas aqui Elas estão na ordem certinha Pra você fazer o jogo simulado Pra aprender Entendeu? Então você tem o deck Do Suicuno Que é esse cara aqui Ela é foil também As cartas foil É que não tá dando foco Eu acho As cartas foil São as que brilham Entendeu? Então o Suicuno Vem foil E também tem o deck Do Pikachu Mascarado Que também Vem um Pikachu Mascarado foil Esses caras Como eu disse Estão em ordem E normalmente E o último que vem Num deck temático É uma moeda Normalmente do Pokémon Do tema Nesse caso aqui É um Pikachu A moeda A moeda é muito importante Porque em vários momentos Do jogo A gente tem que jogar moeda É um teste de sorte No jogo Entendeu? Como esse cara aqui É um kit de treinador Ele vem um negócio Extra nele Ele vem aqui Mais três kitzinhos De instrução A gente tem aqui Um kit de treinador De comércio Aqui ele vai explicar Que ele fala o seguinte Não embaralhe os cards Primeira coisa Como eu disse pra vocês Os cards desse cara aqui Eles vêm em ordem Entendeu? Pra você fazer a batalha simulada Cada jogador escolhe um baralho E o guia acompanha Que seria o guia do baralho Do Sicuno E o guia do baralho Do Pikachu Entendeu? E a gente segue As instruções Desse guia aqui Pra jogar Então esse guia aqui Ele só vem em baralho De kit de treinador É um baralho temático Mas ele vem aqui Ele tem o passo a passo Vamos supor Eu nunca joguei Pokémon Trading Card O que eu faço? Eu pego esse cara aqui Ah, eu vou ser o Pikachu Peguei meu deck do Pikachu Com meu kit Com meu baralho Com meu instruçãozinha do Pikachu Deixo do lado lá Aí seu amigo Seu pai Sua mãe Não precisa saber jogar Não precisa saber jogar Pra esse kit Não precisa saber jogar Ele vai te ensinar a jogar Você pega o outro baralho No caso aqui O baralho do Sicuno Pega o seu kitzinho Do Sicuno E vai pro outro lado E no kit Nesse passo a passo aqui Ele vai te ensinar Jogada por jogada Como funciona Entendeu? Então é bem interessante É bem interessante Eu quero aprender a jogar É lógico que isso aqui É um kit bem básico Não pense que você vai pegar Esse baralho E vai jogar um campeonato Com ele Mas cara Pra você se divertir Com seus amigos E tal É sensacional Ele vai te ensinar O passo a passo Ensinar jogar E tudo mais Deixa eu tentar explicar Algumas coisas Como eu disse Cada deck tem 60 cartas Tirando esse cara aqui Que é com 30 São regras especiais Pra aprender Um deck é desse tamanho Então Isso aqui é um deck normal 30 cartas Os dois misturados Deixa eu separar de novo Pronto Separadinho Ele tem num deck Sempre num deck A gente tem Pokémons São cartas de Pokémon A gente tem Trainers Treinadores Cartas de treinadores Que são cartas de suporte E energia Que são essas cartas aqui Que servem pro Pokémon Bater Tá ligado? Então eu vou explicar pra vocês Primeiro como que funciona Cada carta Então como eu disse pra vocês A gente primeiramente Tem as cartas de Pokémon As cartas de Pokémon Elas tem algumas Indicações aqui Que a primeira coisa que a gente vê aqui É o HP do Pokémon Que ele tem Esse Pikachu aqui O Pikachu mascarado Ele tem o nome do Pokémon Claro né Tem o Pikachu O HP Que ele tem 80 de vida O tipo de Pokémon que ele é No caso o Pikachu É um Pokémon básico O que é um Pokémon básico? A primeira evolução Tá ligado? O Pikachu é um Pokémon básico O Charmander é um Pokémon básico O Bumassar é um Pokémon básico O Froak é um Pokémon básico O Fennec é um Pokémon básico Entendeu? Tudo que é a primeira evolução O que quer dizer Quando ele é um Pokémon básico? Porque simplesmente quando você tá jogando Você pode descerem na mesa Entendeu? Sem precisar fazer nada Tá ligado? Vamos lá E ele tem também Os ataques Tem um Nesse caso aqui O Pikachu tem um ataque rápido E tem O Eletrochute Voador Ele é temático né Então ele tem uns ataques muito loucos No ataque ele tem algumas coisas Ele tem o nome do ataque Que é isso que a gente tá vendo Aqui do lado tem o dano Que o ataque dá Normalmente você tem um dano normal Como é o caso desse cara aqui Ele dá um dano seco de 50 HP Entendeu? Ou seja Isso aqui vai dar 50 de dano No HP Do Pokémon adversário Então ele dá 50 Mas no caso aqui do ataque rápido Ele dá 10 mais O que quer dizer o mais? Que esse efeito aqui de baixo Que tá escrito Ele Também vale Então no caso aqui É joga uma moeda Se cair cara Esse ataque causará 30 mais de dano Ou seja Eu vou dar 10 10 é garantido Se eu jogar moeda E der cara Que é a carinha do Pikachu Aqui assim ó Essa carinha aqui ó Deu cara Ele dá 40 de dano Deu coroa Dá 10 Entendeu? É assim que funciona Aqui do lado a gente tem O custo do ataque Que é o custo de energia Entendeu? Nesse caso aqui Ele precisa de duas energias Quando é essa energia branquinha Com esse negocinho Essa estrelinha preta no meio Quer dizer que é uma energia De qualquer cor Eu posso pôr uma energia elétrica Uma energia de água Uma energia de fogo Qualquer duas energias Ele vai conseguir dar o ataque básico Dependendo de qual seja No caso do eletro shoot voador Ele precisa no mínimo De uma energia elétrica Ele precisa de uma energia Essencialmente elétrica E duas de qualquer cor Ou seja Eu tenho que tá com uma energia elétrica nele E aí ele vai Se eu tiver uma energia elétrica Mais duas de outra cor Eu vou conseguir atacar Entendeu? Legal Aqui embaixo Tem mais algumas informações A gente tem um negócio muito importante Que é a fraqueza do Pokémon E a resistência Também Tem fraqueza e resistência A fraqueza quer dizer o seguinte Qualquer Pokémon Nesse caso aqui Aparece a fraqueza do Pikachu Um Pokémon lutador O dano é dobrado Vamos supor Eu sou um Pokémon elétrico O Pikachu é um Pokémon elétrico Se ele for bater no Pokémon de água Que tem fraqueza elétrica Em vez do eletro shoot voador Dar 50 de dano Ele vai dar 100 de dano Entendeu? E também tem a resistência A resistência é o seguinte O Pikachu tem resistência a metal Se um Pokémon de metal me atacar Vamos supor que um Pokémon de metal me ataca com um ataque de 30 O ataque vai dar menos 20 Entendeu? Então reduz o ataque E a última coisa que tem aqui no Pokémon É o custo de recuo Que aqui embaixo é bem pequenininho recuar Isso aqui vocês vão entender bem Quando vocês entenderem o conceito de Pokémon ativo E Pokémon do banco Mas basicamente é o seguinte Você pode ter 5 Pokémon em campo 6 Pokémon em campo Desculpa 5 no banco E 1 ativo Só o ativo bate Só o ativo ataca Porém Você só vai trocar o seu Pokémon ativo Uma vez que o seu Pokémon ativo for nocauteado Ou Se você quiser recuar o seu Pokémon ativo Quando você quiser recuar No caso do Pikachu aqui O custo dele de recuo é 1 Pra eu recuar ele Eu simplesmente pego as minhas energia Eu coloco na minha pilha de descarte Que existe uma Seu deck E sua pilha de descarte Descartes que você já usou Aí você pode recuar o Pikachu E trocar o Pikachu Entendeu? Então basicamente é isso Uma outra coisa importante saber É que tem Pokémons que são evolução No caso aqui Tô pegando aqui O Electrive O Electrive é uma evolução Ele é a evolução do Electabuzz Electiver Desculpa galera Confundi os Pokémon O Electrive é o outro Tem o Electrive aqui também Esse cara aqui Ele é uma evolução Você vê aqui que é um Pokémon do estágio 1 Você não pode simplesmente Pôr ele na mesa Você tem que evoluir ele Ou seja Se você colocou o Electabuzz Em um turno No próximo turno Você pode evoluir ele Porque o jogo também é jogado por turno Minha vez Eu faço tudo o que eu tenho que fazer Ataco É a vez do oponente Ele compra uma carta Faz tudo o que ele tem que fazer Ataca Minha vez Compra uma carta Faz tudo o que eu tenho que fazer Ataco E assim vai E depois E o jogo vai indo Tem os prêmios Cada vez que você nocaute Se você nocautear 6 Pokémon do adversário Você ganha o jogo Ou se o adversário não tiver mais carta Para comprar Ou se ele não tiver mais Pokémon Para repor Quando um Pokémon é nocauteado Basicamente é isso Então esse aqui É o Pokémon estágio 1 A gente tem Pokémon estágio 1 Pokémon estágio 2 Também Então Pokémon estágio 2 Evolui o estágio 1 Estágio 1 Evolui o básico Entendeu E uma terceira carta Que a gente tem aqui É a carta de treinador Que é o caso Dessas duas cartas aqui Essas duas cartas São cartas de treinador Para que elas servem? Elas são o suporte do jogo Elas fazem alguma coisa Além dos seus pokémons Como é o caso aqui Da poção A poção Ela está escrita aqui O que ela faz Ela cura 30 de dano De um dos seus pokémons E temos aqui também o Tierno Tierno Ele é um card de treinador Que ele é um apoiador O que ele faz? Ele compra Você pode comprar mais 3 cards Quando você joga ele Qual que é a diferença do item E do apoiador? Vocês estão vendo aqui Que tem escrito item E escrito apoiador A diferença é o seguinte O item você pode jogar Somente uma vez no turno Quer dizer O item você pode jogar Quantas vezes você quiser No turno O apoiador Somente um apoiador Pode ser usado por turno Entendeu? Então se eu usei o Tierno De repente se eu tiver Um outro Tierno Ou tiver uma outra apoiadora Eu não posso usar No caso da poção Se eu tiver duas poções Na minha mão Eu posso usar as duas E curar 60 do meu pokémon Em vez de 40 Entendeu? Tem mais um item Tem mais dois tipos de item Que tem um item Que chama Pokémon Tool Que é a mesma coisa do item Só que não é a hora Que você joga Que ele entra ativo Praticamente você Indexa ele no pokémon Você põe ele no pokémon E toda vez Ele vai ter uma condição Para aquilo lá entrar E vai estar escrito na carta Você também pode jogar Quantas cartas de Pokémon Tool Que você quiser Que é ferramenta Pokémon Ele também é um item Pokémon Tool Só que ele vai estar escrito Aqui escrito assim Ferramenta Pokémon E também a gente tem Uma terceira carta Que está escrita aqui em cima Estádio O estádio ele entra em jogo Só pode ter um estádio Em jogo por vez E esse estádio Ele serve para os dois lados Tanto para você Como para o seu adversário E ele só sai de jogo Quando entra um outro estádio No lugar Entendeu Basicamente é isso As cartas né Agora para você entender Mesmo como funciona O jogo em si O legal é simular Uma batalha Na condição que eu tenho aqui Eu tenho esses dois baralhos De treino De treinador Porém Eu acho que é mais fácil Eu explicar Numa batalha online Como funciona Porque se eu for fazer Numa batalha de Física Eu não tenho ninguém Para jogar comigo Aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir o Pokémon online E vou mostrar para vocês Como funciona com um deck simples Beleza galera Vamos começar aqui Uma partida Isso aqui Se você olhar É igualzinho O playmate Que a gente tem Aquele playmate Que eu mostrei No outro vídeo As posições Das cartas E tal Quando a gente começa o jogo Basicamente você tem Seu deck ali Você começa com sete cartas Sete cartas E você tem que ter Pelo menos um Pokémon básico Se você não tiver Nenhum Pokémon básico Seu oponente vai poder comprar Você vai ter que baralhar Suas cartas de novo E seu Pokémon Seu oponente vai ter que Comprar uma carta a mais Entendeu? Então ele vai começar Com oito cartas Em vez de sete Então é uma desvantagem Se nenhum dos dois Tiver Pokémon básico Simplesmente Começa o jogo de novo Todo mundo baralha as cartas De novo E começa de novo Da mesma forma Que a gente faz aqui Então no caso aqui Eu tenho o Froak O Froak é um Pokémon básico Então a gente vai colocar ele aqui Na posição de Pokémon ativo Ele entra de virado Para baixo Nesse caso aqui Ele vai entrar virado Para cima Porque é um online Um online E eu consigo ver Mas teoricamente O oponente não está vendo Da mesma forma Vocês vão ver E quando ele entrar Com o Pokémon Ele entra virado Tá vendo? E ele pode entrar também Com quantos Pokémons No banco você quiser E essa terceira coisa Que vocês viram aí Vocês viram que saiu Umas cartas daqui Vieram para cá E aqui tem uma contagem De seis cartas Essas cartas aqui Tá escrito ali São seus prêmios O que acontece? O que é o prêmio? Basicamente O Pokémon TCG Ele simula Uma batalha Pokémon Uma batalha Pokémon Você tem seis Pokémons Agora fiz certo Ah, fiz certo Seis Pokémons Você tem que ganhar Dos seis Pokémons Adversário No caso aqui A gente tem mais Pokémons Mas basicamente É a mesma ideia Cada vez que você Nocauteia um Pokémon Adversário Você pega um prêmio Entendeu? Na hora que você Nocautear seis Pokémons Você vai ganhar os seis prêmios E você vai ter que ganhar Na batalha Essa é uma das formas de ganhar Segunda forma de ganhar É o seguinte Que nem no meu caso aqui Se de repente Esse Lictang Nocauteia meu Froak E eu não tenho nenhum Pokémon No banco Nessa parte de baixo aqui Eu perco Eu perco a partida também E a terceira coisa É o seguinte Se no começo do turno Não tiver nenhuma carta Para comprar Eu perdi a partida também Entendeu? No caso aqui O que eu posso fazer? Ó Eu não tenho nenhum Pokémon básico Então Eu não posso Descer nenhum Pokémon No banco Eu tenho que buscar Novos Pokémons Como é que eu faço isso? Comprando mais cartas Entendeu? E entra o caso aqui Do apoiador O Tierno Esse é o mesmo apoiador Que eu mostrei Porque esse deck Que eu estou jogando É o deck Que eu falei para vocês É o deck De Esse kit de treinador Só que ele está tudo misturado Entendeu? Ele está misturado Os dois baralhos Como eu disse para vocês Mas é o mesmo kit Eu resgatei aqui no online E estou jogando com ele Então eu vou fazer o seguinte Eu posso fazer várias coisas No meu turno Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou ligar uma energia O Froak Ele é um Pokémon de água Só que o que acontece Está vendo que o ataque dele Ele não precisa de nenhuma energia Ele pode ser uma energia De qualquer uma Qualquer energia Pode ser Então eu posso ligar Energia elétrica E atacar com ele Porém Como é a primeira vez Que eu estou jogando O primeiro jogador No Pokémon Trading Card Game Ele não ataca Ele pode comprar carta Mas ele não ataca Só a partir da rodada Do meu oponente Vão começar os ataques Então eu liguei uma energia Energia Eu só posso ligar Uma energia por turno Eu só posso descer Na minha mão Uma energia por turno Então você vê aqui Que não posso mais Descer outra energia Ah tem outro Pokémon Que usa duas Tem Como é que faz Eu desço dois turnos Entendeu E o último caso aqui Eu já liguei uma energia Eu não posso fazer nada Só que eu posso jogar o Tierno O Tierno eu jogo Eu vou comprar mais três cartas O que eu comprei aqui Uma energia de água Uma energia E um Por Rugal Por Rugal Por Ugly Por Ugly Ou seja Esse aqui é um Pokémon Estágio 1 Ele evolui Do Glamil Da mesma forma Que o Seaking É um estágio 1 Ele evolui Do Goldin Da mesma forma Que o Suana É um estágio 1 Ele evolui Do Ducklet Ou seja Nenhum desses caras Aqui eu posso colocar Então Eu não posso fazer mais nada Nesse turno Tá ligado Então eu simplesmente Vou acabar meu turno Vocês estão vendo aqui também Isso aqui Lembra que eu falei pra vocês Isso aqui é minha pilha de descarte Isso aqui são as cartas Que eu já usei As cartas que eu já usei Elas vão ficar aí E não posso usar de novo Entendeu A menos que eu tenha alguma carta Pra resgatar Cartas na pilha de descarte Que existem Entendeu Vou finalizar aqui Porque eu não posso mais fazer nada Vamos esperar nosso oponente jogar Vamos ver o que ele faz Ele desceu mais o Lick Tank Ligou uma energia de água Caraca Ele tá fazendo coisa pra caramba Calma aí filho Deixa eu explicar Vamos lá Eu vou explicar O que ele fez De cada coisa Primeira coisa Ele ligou uma energia de fada No Lick Tank O Lick Tank é um Pokémon normal Ou seja Ele é um Pokémon incolor Ele precisa de 3 energias Pra atacar Por isso ele não me atacou Ele precisa de 3 energias De qualquer cor A de fada serve Entendeu O que mais que ele fez Ele ligou Uma carta de Uma carta aqui Que é o que eu falei pra vocês Uma ferramenta Pokémon Ele ligou No Pokémon dele Que é Opdove E essa carta E essa carta o que ela faz O Pokémon ao qual Esse card está ligado Não poderá ser afetado Por nenhuma condição especial O que é condição especial Lembra que eu falei Dormindo Envenenado Confuso Paralisado Queimado Nenhuma dessas condições Esse Pokémon é afetado Entendeu Simplesmente Se eu der um ataque Que envenena o Pokémon Ele não vai envenenar Se eu der um ataque Que faz o Pokémon dormir Ele não vai dormir Enquanto esse item Tiver ligado nele Se eu nocautear esse Pokémon O Pokémon vai pra Descartes Juntamente com o item Que está conectado nele Entendeu Beleza O que mais que tem aqui O que mais que ele fez Ele usou essa carta aqui Que chama o Inona Isso aqui é uma carta de apoiador Da mesma forma que o Tierno Ele fala o seguinte Procure no seu baralho Ter três Pokémons Do tipo normal Do tipo incolor Que é o caso do Lictang E é o caso do seis Que ele pegou Ele vai revelar os Pokémons pra mim Que ele mostrou Os três Pokémons Que ele pegou Em seguida Ele vai embaralhar os cards No caso aqui O embaralhamento automático Entendeu O próprio jogo embaralha pra você Mas se você estiver jogando fisicamente Você vai ter que pegar seus cards Embaralhar E passar pro outro cortar O outro corta Entendeu Basicamente Cortar Não é cortar o baralho no meio É tipo assim O outro cara também Dá uma embaralhada No seu baralho Basicamente é isso Que é cortar Entendeu Ele não me atacou Porque não tinha energia suficiente Então ele passou o turno Da mesma forma Vamos lá Aqui já saiu um Pokémon básico Pra mim Olha aqui que belezinha Saiu um Eeve O Eeve eu vou descer aqui O Eeve No meu banco Entendeu E eu posso ligar Mais uma energia nesse turno Só que o que acontece O Froak precisa de quantas energias Pra bater Uma só Então eu não preciso de duas Então eu não preciso ligar a energia No Froak por enquanto A menos que ele evolua Pro Frogadier Aí eu vou ter que Pô Mas eu não tenho o Frogadier Pra evoluir Então pra mim Vale a pena Ligar uma energia no Eeve Porque o Eeve também tem um ataque Que dá 10 de dano Que chama investida Entendeu E é uma energia qualquer Porque o Eeve é um Pokémon normal Um Pokémon branquinho É um Pokémon normal Pode ser abastecido Com qualquer energia Então eu vou pegar uma energia elétrica Porque eu tenho duas elétricas E não tenho nenhum Pokémon elétrico No coisa Então a gente joga Uma energia elétrica no Eeve Ele vai atacar do banco? Não Porém se meu Froak morrer O Eeve vai pro lugar do Froak Porque o Eeve é o único Pokémon que eu tenho Então eu já deixo ele pronto Pra atacar E vamos atacar Aqui aparece o Recu Se eu quiser recuar Eu vou descartar essa energia Pra ele descarte E trocar pelo Eeve Se eu quiser Mas eu não quero Eu vou atacar Então eu ataco Vai dar 10 de dano No nosso amigo aqui Lictang Vai aparecer o marcador de 10 O Lictang Tá com o marcador de 10 Ele tem 90 de vida Então agora ele fica com 80 de vida O que ele fez? Ele evoluiu ainda Ele evoluiu o Lictang Pra um Lick 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 O Lick Lick Também tem um ataque De 3 de energia Ele ligou agora 2 energias Na próxima Na próxima No próximo turno Ele vai poder me atacar O ataque dele Faz o seguinte Ele derrubar Ele me dá 50 de dano E ele vai descartar Um card aleatório Da minha mão Ou seja Um dos cards que tá na minha mão Vai pro lixo Tá ligado? Ou seja O jogo não tá muito bom Pra mim aqui não Vou fazer o seguinte Vou ligar mais uma energia elétrica No Eeve E eu não tenho mais o que fazer Eu vou atacar de novo Com o Froak Vou dar mais 10 de dano O Lick Lick Ele tem 120 de vida Ou seja Os ataques do Lick Tang Não servem mais Agora só ficam os ataques Do Lick Lick Ai Ele vai me matar Ah ele descartou Tá Deixa eu mostrar aqui O que aconteceu Olha lá Eu tava olhando Olha o que aconteceu Ele deu um ataque Em mim Ele pôs mais uma energia No Lick Lick Ele deu um ataque No meu Froak O meu Froak Tem 50 de vida O ataque dele Tem 50 de vida Ou seja O que aconteceu O meu Froak Foi pra pilha de descarte Juntamente com a energia Que tava ligada nele Ele descartou ainda Um pokémon Uma carta aleatória Na minha mão Que era o Seeking E Pegou uma carta de prêmio Tá vendo que agora é 5 Enquanto eu tava explicando O Lick Lick O Lick Lick foi lá E me ferrou Legal Agora eu não tenho nada Ah tá vendo Não saiu nem o pokémon básico Na mão Acontece Provavelmente eu vou perder Essa partida Porque ele tem 5 pokémons Lá no coisa E o Lick Lick tem 120 de vida Agora ele tá com 100 de vida Então vai ser difícil Matar ele É Eu posso dar o ataque Aqui estocada Eu vou ter que jogar Uma moeda Se cair coroa Não acontece nada Então vamos dar o ataque Só pra vocês verem Vou jogar Tá bom Ele só tá me avisando Aqui o seguinte Que tipo assim Se eu não ligar Nenhuma energia no turno Eu não vou poder ligar depois Eu posso ligar uma energia Uma vez por turno Porém eu não tenho Um pokémon pra ligar Então eu não vou ligar mesmo Vamos lá Eu vou atacar Errei Não vai dar nada o ataque Olha que beleza Eu vou morrer O Yves tem 60 de vida Ele evoluiu aqui O Biduff Tá eu tomei 50 Eu tô com 10 de vida agora Se eu tomar o ataque Na próxima eu não perco Ah Chegou aqui o Electrode Pra me salvar Electabuzz Desculpa Electabuzz pra me salvar Ótimo Electabuzz Ele é um pokémon elétrico Ele Precisa de duas energias Pra atacar Então eu vou já ligar Uma energia nele E já deixar ele pronto Pra atacar Vamos dar mais uma vez O ataque destocado do Yves Cara Vai bater 30 Aí Agora o Liquid League Tá com 70 de vida Entendeu Só que ele vai Ele vai matar Me deu 60 O que ele faz? Dá 60 Se cair cara Dá mais 30 Que beleza Olha lá Tô ferrado Ele já comprou mais um card premium Aí que beleza Já tô me ferrando já Fazer o seguinte O que dá pra fazer Electrode Vai à luta Dano de 20 Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou perder Isso aqui é um outro Isso aqui é um card de item Aquela que ele jogou Isso aqui também é um item Cada item faz uma coisa galera Tem que ler o que faz cada um E entender Tá ligado Depois eu posso explicar Mais ou menos cada um Mas não vai entrar no caso Mas ele se explica o que que é Esse cara aqui basicamente Ele joga uma moeda Se cair cara Ele bota as cartas no baralho dele Se cair coroa Ele compra 4 cards Se cair cara Ele compra 7 Entendeu É uma carta pra rodar a mão Aí ó Morri Perdi o jogo Perdi porque eu não tinha Pokémon básico Tá vendo É assim que funciona É dessa forma que funciona O Pokémon Trading Card Entendeu É um jogo simples Ele tem uma mecânica simples Porém com decks mais avançados Vai ser uma mecânica Um pouquinho mais complicada De entender Tá ligado Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é um vídeo mais longo Um vídeo mais explicativo É um tutorial Pra galera que não entende Como é que funciona o jogo Acho que deu pra dar uma esclarecida Eu espero que tenha dado uma esclarecida E é isso aí Se você não conhece a Genzai Dá uma olhada lá na loja Se você é daqui de Taubatá na região Vai lá Conhece a loja Vê lá se você tem interesse Claro Ela não vende só card Pokémon Ela também vende outros trading cards Como card Magic Yu-Gi-Oh Battle Scenes E também vende algumas coisas De anime Bandana de Naruto Chapéu do Ash Todas essas coisas Tem lá cara Vai lá De repente você me tromba lá Que eu tô direto lá na loja Comprando as coisas Entendeu E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o like Se curtiu Quem sabe no próximo vídeo Eu venho com o meu baralho mesmo De... O baralho que eu uso Nos campeonatos e tal Pra mostrar pra vocês Como que é a mecânica do baralho Que é um negócio um pouquinho mais complexo Que isso que eu expliquei A mecânica é a mesma Porém as cards de treinadores Levam o jogo a um nível Um pouco diferente Entendeu Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Valeu Falou E fui